Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o tema mais importante do mundo das finanças pessoais, que é, adivinha, investimentos, bolsa de valores, previdência? Não. Consumo. Consumo é o tema primordial do mundo das finanças pessoais. É o tema mais importante, até porque a maioria dos problemas e das encrencas financeiras da maioria das pessoas começa e termina no consumo. Então é isso aí. Antes da gente prosseguir, é aquilo lá que você já sabe, né? Se inscreve no canal, dá o seu like se você gostar, ativa aí as notificações, faça o seu comentário e dá uma olhada aí na descrição, nas minhas redes sociais, tem meu grupo no Telegram, são canais onde você pode interagir comigo, quem sabe mandar aí sugestões de tema para eu fazer novos vídeos, né? Em 2021 está chegando, vamos aí explorar novas coisas. E é isso aí. Então vamos falar aqui de consumo, falar do Natal. Esse vídeo está sendo gravado na semana anterior ao Natal de 2020, né? Um ano inesquecível, né? Um ano mais estranho aí dos últimos tempos. Então pode ser que a gente tenha um Natal igualmente estranho. Até por conta dos impactos econômicos sobre o comércio, sobre a atividade profissional das pessoas, sobre a renda e também os impactos sociais, né? Talvez as comemorações não sejam do mesmo jeito e vamos ver, né? Obviamente existe muita expectativa com o desempenho econômico comercial do Natal, como sempre tem. O pessoal ligado ao comércio sempre fica na expectativa de que vai ter boas vendas e num caso como 2020, muitas pessoas esperam recuperar perdas do ano nessa época. Então torcer para que tudo dê certo. E eu quero fazer uma sugestão que eu faço já há muitos anos, né? Desde que eu entrei no mundo da educação financeira, que é a singela sugestão de que, se possível, faça o seu Natal no mês de janeiro, tá? E qual que é o motivo para isso? É estritamente econômico, né? O Natal, ele é um fenômeno, né? Ele é uma data religiosa, mas o caráter religioso dessa data já se perdeu aí há bastante tempo. Tem algumas pessoas aí que levam a sério ainda, mas hoje é um fenômeno essencialmente cultural, tá? Então, como todo fenômeno cultural de massa acaba gerando uma pressão social enorme e não tem como não entrar no clima do Natal, né? Mesmo a pessoa, assim, que tem mais repulsa pelo Natal, que não quer nem saber, não quer ouvir falar, é difícil a gente não ter impacto das coisas de Natal. Você sai na rua, você vai ver decoração de Natal. Você bota a cara na janela, seu vizinho botou luzinhas de Natal na casa dele. Você liga a televisão e está falando de Natal. Então, não tem como a gente se isolar do Natal, né? E a pressão social é muito grande, a pressão social por troca de presentes, por comemorações e coisas do gênero. E essa pressão social, né? Ela está associada, então, a um fenômeno econômico que faz com que, no equilíbrio de forças entre vendedores e compradores, né? Entre os comerciantes e consumidores, a força, nesse período, esteja do lado vendedor, do lado do comércio. Então, numa janela, mais ou menos ali, que começa com a Black Friday, ou talvez um pouco antes disso, até o Natal, a força está na mão do lado vendedor. O consumidor, ele tem pouquíssimo poder de barganha, ele tem pouquíssima influência nesse período, tá? E mesmo as promoções, e mesmo as ofertas e liquidações nesse período, muitas vezes são ofertas, vamos dizer assim, não muito, né? Generosas, muitas vezes mais com o objetivo de tentar persuadir a pessoa gastada, que realmente é uma oferta de verdade, tá? Então, porque esse período, o equilíbrio de forças, pende para o lado do vendedor. Então, o consumidor, ele fica meio de mãos atadas, né? E acaba tendo que fazer aquilo que o lado mais forte manda. Só que, exatamente quando termina essa janela, quer dizer, quando termina o Natal e vai para janeiro, esse equilíbrio de força se inverte completamente, né? Porque os vendedores já venderam o que tinham que vender, pelo contrário, estão recebendo devoluções ali, né? Tendo que, né, é, é, lamber as próprias feridas aí do décimo terceiro e outras despesas de final de ano e começo de ano. E o lado forte passa a ser o lado do comprador. E essa é a época que a gente vê realmente boas ofertas e liquidações de verdade, sem maquiagem de preço, né? Quer dizer, sem coisa tipo Black Friday. Tanto que, desde que existe Black Friday, eu sempre venho insistindo na tese. Olha, pessoal, vocês estão falando de Black Friday um dia, ou uma semana, como se acabou se convencionando aqui no Brasil. Mas se vocês puderem esperar até janeiro, vocês vão ter um mês inteiro pela frente. E 2020, com toda a esquisitice do ano, né? Essa dica é válida. Mas ela é uma dica que ela pode ser válida pro resto da vida. Porque esse ano, por exemplo, né? Até por conta das restrições todas aí, provavelmente a gente não deve ter um grande movimento físico no comércio. E quando eu falo assim, grande movimento, obviamente eu tô comparando com anos anteriores. Eu tô falando da normalidade, do basal que a gente tem. Mas em anos seguintes, né? Quando esse caos todo passar, as coisas eventualmente voltam à normalidade. e fazer um Natal em janeiro pode continuar sendo uma boa ideia, porque além de preços menores, além de ofertas, você tem menos encheção do saco, né? Menos estresse, menos trânsito, menos aglomeração dentro de loja, menos vendedores de cara amarrada, né? Eventualmente olhando pra você como se estivesse fazendo um favor de te atender. Pelo contrário, né? Num momento em que o equilíbrio de força se inverte, você consumidor, assumindo que você é um consumidor, pode ser um vendedor me assistindo, né? Mas você consumidor, passa a estar com o poder, passa a ser mais cortejado. Então, sob esse aspecto, empurrar um pouco o Natal pra frente pode ser uma coisa interessante. Em que circunstâncias fica mais difícil empurrar o Natal pra janeiro? Bom, tem aquelas pessoas que realmente levam o Natal a sério, não importa se pela questão religiosa ou pela questão cultural. E eu não vou entrar aqui no vídeo em questões históricas do Natal e argumentar se a data está correta, não está correta. Não vem ao caso e se você disser, olha, eu quero comemorar o Natal na data certa por tal razão, eu vou respeitar e não farei qualquer tipo de julgamento. Outra circunstância que dificulta isso é a presença de crianças em família, né? Com crianças a coisa fica um pouco mais difícil, grande parte dessa pressão social é direcionada para o público infantil, o público infantil é bastante suscetível a isso e pode ser difícil argumentar, talvez pode ser, sequer ser desejável tentar trazer as crianças pra isso, né? Então, eventualmente, alguns membros da família aí podem ser preservados, mas outros, né? Principalmente os membros da família mais adultos, mais maduros, eventualmente pode-se fazer uma combinação, olha, pessoal, é por benefício de todo mundo, né? Todo mundo vai pagar mais barato, vai sobrar mais dinheiro, todo mundo vai ter mais tranquilidade, vamos empurrar esse negócio pra frente. Então, pode ser uma coisa bastante interessante pra que você faça as coisas no momento que seja favorável pra você e não no momento que seja favorável para o outro lado, que no caso é o lado vendedor. Então, se possível, né? Se isso não for causar nenhuma grande crise familiar pra você, considere seriamente a possibilidade de empurrar o seu Natal um pouquinho mais pra frente numa época que é melhor pra você e não só nesse ano, pode ser pra todos os anos. Então é isso aí, a gente se vê num próximo vídeo, boas festas pra aqueles que vão comemorar e até a próxima! E aí tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti